e agora é agora é café com cliente especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM café com cliente cento e um FM muito bom dia pra você sete horas um minuto e tá acontecendo café com o cliente nesse ano de dois mil e um nós da cento e um a gente comemora então quinze anos quinze anos com você quinze anos do ar quinze anos de muita alegria no ar e preparamos um quadro especial então que é esse o café com o cliente para destacar aqueles que são o nosso combustível impulsionam a buscar sempre o melhor que são os nossos clientes o convidado de hoje quadro café com o cliente é o nosso grande amigo parceiro empresário gerente da Sandri Agronsumos de Palmitos e Itapiranga o nosso amigo Evandro Gaiardo Evandro Gaiardo eh que está aqui no nosso estúdio as pessoas podem acompanhar também eh ao vivo lá no Facebook eh estamos com uma live e de primeiramente muito bom dia bom dia o nosso amigo Evandro seja bem-vindo a programação da cento e um e o nosso café com o cliente bom dia Evandro bom dia Paulo bom dia a todos os ouvintes da cento e um ponto cinco FM quero agradecer a oportunidade e o espaço concedido para vir aqui falar um pouco da história dos principais produtos e serviços da Sandri Agronsumos muito bem Evandro vamos começar eh falando da Sandri as pessoas conheciam um pouco mais da Sandri Agronsumos esta empresa a qual também é patrocinadora do Nativo Sertanejo e a gente sempre fala aqui a Sandri Agronsumos é uma empresa que está ao lado do nosso amigo produtor rural trazendo muita qualidade em todos os serviços em toda a equipe técnica também em todos os produtos de muita qualidade e uma agropecuária mais do que completa a Sandri Agronsumos hoje é uma agropecuária completa que o produtor rural pode contar quando surgiu a Sandri e como foi o seu desenvolvimento de lá pra cá? Bom Paulo primeiramente em nome da Sandri eu gostaria de parabenizar a rádio e todos os seus colaboradores pelos quinze anos quinze anos de muito trabalho tenho certeza muita música e informação pra toda a nossa região falar um pouquinho da da Sandri Agronsumos a Sandri começou pequena lá em dois mil e onze e em uma década se tornou em uma das maiores redes de atendimentos aos agricultores do sul do Brasil a Sandri representa hoje vinte e três lojas agrícolas com mais de cento e vinte técnicos e agrônomos que atendem cerca de duzentos e cinquenta e seis municípios aqui em Santa Catarina no Rio Grande do Sul e no Paraná somos divididos Paulo em três grandes blocos de de lojas o bloco do Alto Vale do Itajaí e do Litoral Sul o bloco da região central do Paraná e da Grande Curitiba além do bloco aqui do oeste catarinense e do oeste do Paraná onde temos cinco unidades a unidade de Palmitos e Tapiranga Chapecó, Xancherê e Ampere no Paraná então a a parceria com a Sandri ou seja com o grupo Sandri né aqui no oeste vem desde dois mil e doze quando o nosso sócio Adinei Sandri adquiriu partes da antiga Agromitos inicialmente manteve-se o mesmo nome depois mudamos para Sandri Cereais HF e hoje se chama Sandri Agro Insumos em dois mil e quatorze quando na época eu era funcionário ainda da empresa na qual se chamava Agromitos né recebia o convite para entrar no na sociedade e com isso iniciar uma nova empresa no município de Itapiranga lá trabalhei a até dois mil e dezoito quando junto com o Adinei Sandri nosso sócio majoritário adquirimos os as demais cotas da empresa e a partir daí fui convidado a assumir também a gerência aqui da matriz em Palmitos então voltei para cá fizemos algumas mudanças inclusive endereço colocamos a loja mais para o centro da cidade o que contribuiu ainda mais para nosso crescimento que só no último ano Paulo apesar de todas as dificuldades superamos mais de trinta por cento de crescimento. Olha que legal. Algo bem acima da nossa expectativa. Olha que bacana esta é essa é a Sandri a Sandri Agro Insumos é como o Evandro falou e quem conhece quem é cliente da Sandri sabe eh da qualidade sabe eh da loja gigantesca que é tanto pela parte técnica como na linha de produtos né? A Sandri tem tudo né? Eh Evandro quais eh vamos falar agora especificamente da Sandri os os produtos né? Ah o que o agricultora é o que eh também na linha de perto as pessoas da cidade podem encontrar também os principais serviços produtos que a empresa se destaca hoje no mercado Evandro. Bom Paulo eh nós somos uma empresa agropecuária né? Eh voltada a atender o nosso cliente com excelência em produtos e serviços. Ah além de de estruturas físicas amplas como você comentou modernas e bem localizadas né? Pra trazer conforto e bem-estar para os nossos clientes e colaboradores eh estamos sempre em busca de novas tecnologias e inovações. Para isso contamos com fornecedores conceituados no mundo agro que nos disponibilizam produtos e ferramentas capazes de atender as expectativas dos nossos clientes. Na Sandri Agro Insumos eh trabalhamos com sementes defensivos, fertilizantes, rações, eh sal mineral, equipamentos e produtos pra higiene na hora da ordenha, eh além de uma completa linha PET e de jardinagem. Né? Isso é o um portfólio assim bastante amplo que a Sandri traz pro pro nosso cliente, seja ele da cidade, seja ele do interior, venha na empresa, sempre tem alguma coisa lá que ele vai vai precisar e e vai tá encontrando na Sandri Agro Insumos. Mas certeza Paulo que que o que realmente faz a diferença hoje na Sandri Agro Insumos, tá? Que faz nós se diferenciar no mercado eh e crescer mais a cada dia são as pessoas que fazem parte da nossa equipe. Nós temos uma equipe de de colaboradores eh especializados que que buscam todos os dias estudar, se aperfeiçoar e não medem esforços para levar aos nossos clientes ferramentas e conhecimentos que os ajudem a ser mais eficiente nas suas atividades, né? Então esse é o foco, nós treinar cada dia, nós nós treinar nossa equipe porque além de produto nós entregamos muito serviço, né? E o nosso objetivo é fazer o produtor produzir mais, né? Gastar menos, ele precisa ser eficiente na atividade lá no campo. Hoje o produtor rural sabe a dificuldade que é, a gente passa por climas, situações aí bastante adversas, né? Pegamos no cedo agora uma estiagem bastante grande, na safrinha um pouco de chuva, agora sol de novo, então nós, nossa equipe técnica tem que levar muita informação pro nosso produtor, além de produtos de qualidade pra tornar a atividade no campo aí mais eficiente e mais lucrativa pro produtor. Com certeza, Evandro, tem que ter muito conhecimento, né? Principalmente os técnicos que estão em contato diretamente, em loco, lá na propriedade, conversando com o nosso amigo produtor rural, sabendo o que ele mais precisa e disponibilizar através da Sandra e o melhor produto pra ele conseguir trabalhar eh com qualidade, né Evandro? Exatamente, até porque a a agropecuária, o produto, o serviço do produtor não é uma matemática exata, né? Então depende de uma série de fatores, né Paulo? E com certeza o conhecimento, a assistência técnica, ela tem um papel fundamental aí pra fazer o nosso produtor ganhar dinheiro e com certeza levar o sustento pra sua casa, né? Então além disso, a gente tem uma linha completa pro pessoal da cidade aí, uma linha PET, né? Então quem tem o cão, o gato vem lá, encontra ração e medicamentos e outros produtos, né? Então, mas o o grande objetivo da Sandra Agro Insumos no geral é levar produtos e serviços de qualidade além de conhecimento pro nosso amigo produtor rural. Muito bem, Evandro, e em que a cento e um ponto cinco, esse quadro, a gente que tá comemorando aí, fazendo parte da comemoração de quinze anos da cento e um, né? E em que a cento e um ponto cinco auxiliou nesta caminhada da Sandra até agora, né? Nós temos aí uma parceria de muitos anos já, né Evandro? E o que a cento e um tem auxiliado nesta caminhada? Olha Paulo, acredito eu que a a rádio tenha o papel fundamental no crescimento e desenvolvimento da nossa empresa, tá? Pois é com toda certeza um meio de comunicação que consegue chegar a todos os ouvintes, né? Tanto na cidade quanto no interior e mais que isso Paulo, hoje o produtor rural tem rádio no aviário, na estrebaria, no trator, no carro dele, né? E com isso a gente consegue levar muitas informações, campanhas e promoções até o nosso cliente. Isso com certeza, Paulo, vem contribuir para o nosso crescimento e o desenvolvimento da nossa empresa, né? Porque quem não é visto ou não é ouvido não é lembrado, então a gente precisa estar próximo ao nosso cliente e a rádio faz esse elo de ligação, né? Da da Sandra Agroinsumos com o produtor rural, com o cliente aqui da cidade, levando informações da da maneira certa, da forma que a gente quer chegar lá no nosso cliente. Que bacana, Evandro, eh a gente fica muito feliz e agradecido pela parceria da Sandra Agroinsumos nesses anos e a Sandra pode contar com todos nós, com a cento e um e com a rede nossa rádio. Evandro, ficamos por aqui então com o café, eh com o cliente de hoje, né? A gente agradece a tua presença aqui ao vivo nos nossos estúdios, a gente agradece a audiência de toda grande região que está acompanhando pelo Facebook também, eh através, eh do sistema de transmissão, né? Que plá pelo radinho lá em casa, lá na propriedade, o pessoal tá ouvindo, eh a gente aí. Então, a gente agradece muito, Evandro, a tua disponibilidade, conte sempre conosco. Beleza, Paulo, eu que agradeço, né? Quero mais uma vez aí, agradecer a vocês pela oportunidade, né? A parceria de sempre, já de, de muitos anos, né? Eu vinha lembrando o final de semana, né? Então, a rádio fazendo quinze anos, eu estou há quinze anos também em Palmitos, quando comecei lá atrás, né? Então, a gente é, é parceiro e ouvinte da rádio desde que ela surgiu, né? Então, mandar um super abraço lá pra nossa equipe de colaboradores, que estão desde antes das sete da manhã, já lá na loja, com rádio ligadinho na cento e um ponto cinco FM, ouvindo o o café com o cliente, mandar um super abraço também a todos os nossos clientes, os clientes da Sandri Agro Insumos, novamente parabenizar vocês, Paulo, pelos quinze anos e por essa bela iniciativa, tá? Acredito que isso vai continuar por muito tempo ainda, tá? E agradecer a todos pela atenção, desejar um bom dia a todos. Obrigado, Evandro Gaiardo, eh empresário gerente da Sandri Agro Insumos de Palmitos e Itapiranga. Esse foi o café com o cliente. Você ouviu o café com cliente. Especial quinze anos da rádio cento e um ponto cinco FM. Café com cliente.